Bom dia, galera! O Surfer Report 5 W. Aloha tá de volta. O dia amanheceu hoje com o tempo nublado, choveu bastante, o dia tá cinza. Bom, o que tá mais me chamando a atenção hoje é a cor da água do mar. Tá muito escura, tá cinza, tá combinando até com o céu hoje, com o dia, né? Bom, então pra gente finalizar o Surfer Report de hoje, vamos fechar com os dados físicos do mar. A ondulação é de sul, tá com 1,5m de tamanho, período 11 segundos. A temperatura da água tá 21,7 graus. O vento é sul-sudoeste, aqui é a combinação fatal, né? E a maré vai vazar, a baixa mar vai ser exatamente às 11 horas e 38 minutos, com 40cm. E a pré-mar vai ser, a maré cheia, vai ser às 4, às 5 da tarde, tá? Com 1,2m, 1,20m. Já a variação já tá bem menor, né? A lua já tá minguante e daqui pra frente vai variar menos ainda. Então se o vento não mudar de direção, não tem previsão, tá? Pra mudar de direção ao longo do dia, mas se continuar do jeito que tá, Praia da Macumba vai ficar insurfável e só vai ter onda mesmo no canto direito da prainha, grumaria e canto do recreio que tá ligado e tá funcionando. E eu vou ficando por aqui, gente. Esse é o reporte de hoje, um forte abraço, boas ondas a todos, valeu, aloha! Voltando pra pedir o like, galera. Se você tá gostando do meu trabalho e, pô, dá o like. Vai, me incentiva aí deixando o like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ficar ciente dos novos vídeos aqui, tá bom? Muito obrigado e forte abraço. Valeu!